Vai, Pitô! Primeiro você! Essa pessoa chata, que se goste, ele gritou o Daniele. Ei! Gostou, Júlia? É o que? Ah! Olha o que é! Vai, Júlia, fala da pessoa que você se inspirou agora também. Vamos lá, vamos lá. Ah, roxa. É uma pessoa muito horrível, muito invejosa, muito chata e horrorosa. Mas ela é minha amiga, considero muito imunas. Parece minha irmã. Nossa! E não é? Ei! Mulher! Eu sou bem horrorosa, não. O irmão dessa não tá sendo inimigo, não. Sim, mesmo, eu não tô sendo inimigo, não. Ah, ela deu o que? Mulher, tu me deu um remédio errado. Isso aqui era pra ser essa turma, só era com dor de cabeça. Eu não, mulher, tu é com dor de cabeça, tu tomou remédio com toalete. Eeeeee! 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 Caramba, mulher! Agora a gente tá tirando tanto que tá maluco. Vai, Miel! Vai, Miel! Vai, Miel! Que confusão é essa, hein? Chega aí! Tem que ter paciência com gente e assim. Vai, né? Fala da pessoa que tu tirou sem gritar, pra não entender o vídeo. Essa pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu gosto muito, mas às vezes ela é chata pra se melhorar. Vem, Silvana! Eita, Silvana! Silvana no quê? Silvana! Vem, Silvana! Olha, vim, cá! Olha aí! Agora é você. Chama a Marciano! Começando a cabeça pra baixo. Vim! Virou, Joyce! É essa pessoa. Eu tenho o Joyce mesmo. É muito chata e doida. Aí, eu comprei um negócio aqui pra ela. Eu acho que ela ia melhorar a ciência dela forda. Vamos ver. O que é isso, Jorge? Vamos lá, Jorge. Ah, eu gostei. Oi, você não é usado? É um creme? É um creme usado. Vai, Jorge, fala da pessoa que gosta. Essa pessoa que eu tirei, ela é chata. Tem surraquera e só faz o chorão. Você já sabe quem é? Sim, Sofia! Menos, menos, menos. Um creme. Oxe, eu gostei não, mulher. É bom, é mesmo, é bom, é mesmo. Vai, Sofia. É um menino muito chato, mal piado, sabe, né? E feio. Amoroso, amoroso, né? Pitoco, né? Pitoco. O que é Pitoco? Ganhou, gostasse? Gostei! Gostei! Bota na cabeça. Eu não. Gostei, toque, hein? Guadão. Aê! Gostei, gostei? Ficou! E aí! Vai, vai!